Alunos tendo aulas no chão, alunos tendo aulas debaixo de uma árvore, alunos estudando somente até quarta classe ou quarta série ou quarto ano, dependendo de como você chama. Fiquem bem acomodados, sintam-se como se estivessem numa sala de aulas, porque hoje eu vou trazer um professor para falar sobre a educação aqui em Moçambique, no período colonial, depois da independência e nos dias de hoje. Sejam todos os meus alegres, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o professor José e este é José Diversão. Foi sugerido este vídeo pela Marina, daí eu fiz uma votação na aba comunidade, vocês votaram o mesmo tema, por isso estou hoje para falar sobre a educação, você pode fazer o mesmo me sugerindo 10 de vídeo aí nos comentários, fechou? Antes de mais nada e depois do menos tudo, vamos para a nossa aula. Educação antes da independência. Bom, neste item existiram dois subsistemas, que foi o ensino oficial e o ensino rudimental. O ensino oficial era destinado, era designado aos filhos dos brancos, aos filhos dos colonos e também para os assimilados. Este ensino oficial destinava-se à transmissão de valores e padrões aristocráticos. E agora, o ensino rudimentar era destinado aos negros, aos indígenas, aos pretos, aos... ok, acho que vocês já entenderam. O ensino rudimentar estava sob tutela dos missionários, dos padres, da igreja, enfim, estava estruturado basicamente para atender, ou seja, para acomodar os interesses do colono, preparar as pessoas, preparar os indivíduos para desempenhar funções sociais distintas na sociedade. Por outras palavras que você possa entender, ensinavam o negro a somente saber ler, escrever e contar. Não ensinavam este para que um dia tivesse uma formação, para que pudesse ter uma visão ampla sobre a sociedade, sobre o mundo em geral. Não ensinavam nenhum valor científico, tirando a matemática básica que eles ensinavam. E atenção, este ensino rudimentar estava sob tutela dos padres da igreja católica. O ensino rudimentar contemplava quatro classes, quatro séries, que eram primeira classe e segunda classe, depois vinha a terceira classe rudimentar, depois vinha a terceira classe elementar. Depois daí é que passava para a quarta classe, ou seja, faziam de tudo para dificultar a educação para o negro. E atenção, sempre que eu for a dizer classe, estou a me referir a série ou ao ano, sei lá como é que você entende. Mas sempre que eu falar classe, classe, estarei a me referir a série. Uma outra característica do ensino rudimentar é que os alunos não possuíam cadernos. Não possuíam cadernos. Apenas possuíam umas coisas, uma espécie de quadro, onde eles escreviam, depois levavam o apagador, apagavam aquilo que estudaram, aquilo que escreveram. Essas coisas, tipo quadros, ficavam na escola. Os alunos negros não podiam levar esses quadros para casa. Eles saiam de suas casas, vinham pegar, entravam na sala de aulas, estudavam, escreviam a palavra, mamã. Depois de aprender essa palavra aí, eles apagavam. Em resumo, o branco estudava, mas o negro era enganado estar a estudar, sendo que não estava a estudar, estava somente a brincar de estudar. Minha opinião. Espero tê-lo feito entender. Ok, sigo. Educação no governo de transição em Moçambique. Ok, só para explicar brevemente, este período de transição era exatamente o período em que o governo colonial português passava o país para as mãos dos moçambicanos, concretamente para as mãos do movimento Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso. Link na descrição. Neste período de transição, a Frelimo declarou a educação como sendo um direito de todos os moçambicanos. E como a Frelimo era um movimento comunista, adotava ideologias marxistas, leninistas e socialistas, a Frelimo recebeu apoio de países comunistas e socialistas. E um destes países foi a Cuba. Daí que a Frelimo levou muitos alunos daqui de Moçambique para Cuba, para ir estudar em Cuba. Mas como era impossível levar todas as crianças para Cuba, a Frelimo levou alguns professores de Cuba para Moçambique. E uma curiosidade sobre mim, na formação de professores onde eu estava, eu fui ensinado por um formador cubano. Eu não sei se ainda está por aqui em Moçambique, mas era só uma coisa que vocês deviam saber. Continuando. E mesmo a Frelimo tendo levado crianças para Cuba, tendo levado professores de Cuba para aqui, o governo da Frelimo declarou que os alunos que estavam nas classes superiores seriam professores desses alunos que estavam nas classes básicas. Ou seja, um aluno, por exemplo, que estivesse na sétima classe seria o professor deste aluno que estava na sexta, quinta, quarta classe, assim sucessivamente. Olha só que genial! Um aluno na sétima classe seria o professor. Enfim, entende-se. Uma outra característica deste momento na educação é que o governo da Frelimo, que era um movimento comunista, ensinava aos alunos ideologias marxistas, leninistas, e é dessa forma que os meus avós, bisavós, quase muitos, quase muitas pessoas que estão velhas hoje, ainda têm essas ideologias na mente. Pensam que essas coisas são as certas a se fazer. A educação após a independência aqui em Moçambique teve um marco histórico com o surgimento do S.N.E., Sistema Nacional de Educação, onde se declararam direitos de educação para todo o cidadão moçambicano, independentemente da raça, religião, tribo, sociedade, etc. Nesse período, o governo adotou os princípios básicos do Plano Estratégico de Educação e Cultura, que possuía 20 componentes que são ensino primário, EP1 e EP2, que consistiam nas seguintes classes. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima classes, onde teriam exames na segunda classe, quinta classe e sétima classe. Educação não formal e de adultos. Ensino secundário. No ensino secundário, estão contempladas as seguintes classes. Oitava, nona, décima, décima primeira e décima segunda, sendo o primeiro ciclo de oitava até décima classe. O segundo ciclo, que é o ensino pré-universitário, de décima primeira até décima segunda classe. Tem exame às classes da décima e décima segunda classes. Ensino técnico-profissional. Formação de professores. Ensino à distância. Educação especial. Integração do gênero. Desporto escolar. Saúde escolar. Produção e alimentação escolar. Tecnologias de informação e comunicação. Promoção da cultura e sua contribuição no desenvolvimento social e econômico. Preservação e valorização do patrimônio cultural. Desenvolvimento e fortalecimento da capacidade de infraestruturas. Fortalecimento da parceria com os vários intervenientes na área da cultura. Melhoria da capacidade institucional. Resposta ao setor do HIV-Sida. Em 2004, iniciou-se a implementação do novo currículo do ensino básico. Esse currículo do ensino básico tinha como objetivo formar cidadãos capazes de contribuir para a melhoria da sua vida, da sua família, da sua comunidade e do seu país. Como é a educação nos dias de hoje? Bom, Moçambique é um país em vias de desenvolvimento. Então, é aquela coisa. Alunos sentando no chão, por não terem salas de aulas. Escolas com infraestruturas inacabadas. Professores com pouca ou com baixa remuneração. Corrupção nas instituições de ensino. Corrupção nos departamentos dos recursos humanos. Isso quando estão para contratar professores. É uma bagunça. É uma bagunça. É uma bagunça total. Mas, bom, embora esses problemas existam em muitas escolas aqui em Moçambique, não existem em todas as escolas de Moçambique. Importa referir isso antes que tenham isso como sendo uma verdade absoluta. E não é. Porque nas cidades e vilas existem escolas melhoradas. Existem escolas com infraestruturas de qualidade. Com um sistema de trabalho bastante evoluído. Escolas com portadas. Ah, esqueci de falar. Essas escolas são públicas. Sendo assim, existem também escolas privadas aqui em Moçambique. Mas não são a maioria. A maioria das escolas aqui em Moçambique são escolas públicas. E as escolas privadas são muito, mas muito caras. A educação em Moçambique é de qualidade? Bom, eu sou fruto dessa educação. Então, me digam aí nos comentários. A educação em Moçambique é de qualidade? Me diga aí. Bom, deixando de brincadeiras. A educação aqui em Moçambique é de qualidade e não de qualidade. Eu sei princípios da filosofia. Ou é, ou não é. Eu vou explicar porque que eu digo isso. A educação aqui em Moçambique se torna de qualidade quando o próprio aluno decide se dar ao luxo de estudar com qualidade. Ou seja, quando o aluno não se dedica, é claro que não vai ter nenhuma educação de qualidade. Mesmo estudando em escola privada, estudando em uma escola chique, de luxo, com salas super, hiper, mega equipados. E o aluno não for dedicado, é claro que não vai ter uma educação de qualidade. Bom, essa foi somente a minha opinião. Mas eu acho que a educação é de qualidade sim, porque eu já estudei com pessoas que, uou, parecerem verdadeiros gênios. E eu me pergunto, como é que essas pessoas até hoje estão aqui, estão a viver aqui em Moçambique? E se você já acha que eu sou um inteligente, parece que eu sou diferenciado dos outros. Você devia conhecer os meus ex-colegas. Esses sim, esses são massa demais. E falando das faculdades, existe muita corrupção nas faculdades. Eu não sei dizer se em todas existe corrupção. O que eu sei é que existe corrupção. O que eu sei é que nas províncias do sul, é onde existe mais corrupção. Nas províncias do centro e norte de Moçambique, tem se falado que não existe tanta corrupção. Mas você estudou numa escola de qualidade? Você teve uma escola de qualidade? Me diz aí nos comentários. Veja coisas que acontecem nas escolas de Moçambique. Clica nesse vídeo para assistir. E veja mais uma outra recomendação muito boa para você assistir. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dê esse like. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E canimambo! E canimambo! E canimambo! Tchau!